Uma pesquisa aqui dos preços, dos valores desses produtos, porque a inflação esse ano aumentou bastante. A gente tem aí um aumento de 4,52%. É o maior aumento desde 2016. Inflação que envolve tudo, não só comida, não só bebida, mas também combustível, energia. Só que comida e bebida tiveram um aumento considerável aí de 14%. Aqui nessa banca a gente tem batata, cebola, tomate, inhame e tá difícil encontrar alguma coisa em conta, viu, mano? O quiabo mesmo tá custando 12 reais, imagina você. Por isso, a gente pediu a ajuda aqui da Nani Sado, que é nutricionista. Nani, conta pra gente como que faz arroz aí passando de 100% de aumento, óleo mais de 70%. Dá pra substituir, Nani? Por exemplo, o arroz, como que a gente faz? Dá sim, dá pra substituir, né? Você viu que acabou aumentando tudo, né? Só que o arroz, ele teve um aumento muito maior, proporcionalmente, do que os outros alimentos. Então, o que a gente pode fazer? Substituir esse carboidrato por outros carboidratos. O que a gente tava olhando aqui, a gente pode substituir pelo mais em conta, que é a batata doce, que a gente encontrou aqui. E a abóbora cabuchá, que ainda tá com preço legal. Então, nutricionalmente, esses alimentos são do mesmo grupo. Então, você tem um grupo de um carboidrato. E reduzir também, o que você pode fazer, por exemplo, fazer um arroz com cenoura, um arroz com brócolis, ele vai render mais. E você vai usar uma quantidade menor desse arroz. A gente viu aqui, cará de 7 reais. Cará e inhame podem ser bons substitutos, apesar que também tá com preço salgado? Pode sim. Aí, se a gente fosse escolher entre o cará e o inhame, né? Vamos ficar ali com o cará que tá um pouquinho mais barato do que o inhame. E aí, você pode fazer, por exemplo, um escondidinho de cará com carne seca, que você... Ele acaba rendendo, porque ele vai absorver água, fica maior. E você tem uma porção aí, praticamente a mesma do arroz, com preço um pouquinho mais acessível. As frutas. A gente fala bastante das frutas da época. Tem que prestar atenção mesmo, né? Se quiser economizar e pesquisar ali as frutas da época. Nesse momento, a gente pode escolher o que ali de fruta? Com certeza. A gente pode escolher a banana, que tá sempre numa época boa. A melancia agora tá numa época que tá um preço um pouco mais acessível, porque tá na safra dela. A gente também pode escolher a manga, que ainda tá na safra, né? Ela começa em dezembro e ainda tá num preço, assim, ideal, que você consegue achar mais barato. Inclusive, Manu, aqui a gente encontrou banana de 1 real. São bananas ali que já estão quase passando do ponto, mas que dá ainda pra gente apreciar, né? Tem banana maçã de 3 reais. Tem outra mais carinha, que é a banana maçã de melhor qualidade, de 7 reais. A banana, ela dá diferença nutricional entre uma e outra? Dizem que tem uma que engorda mais, é verdade? Tem. Então, se você pegar a banana nanica ou a banana maçã, elas são mais doces. Então, elas têm um índice glicêmico, a gente fala o índice de açúcar um pouquinho maior. Então, se for olhar pra emagrecer, pra não engordar, você escolheria a banana prata, que ela é um pouco menos doce, tem menos açúcar e o índice glicêmico é mais baixo. Perfeito. Agora, sobre folhagem. A gente pesquisou também alface. Não tá numa época boa, época de calor, o preço acaba subindo. Tá custando até 7 reais uma alface, que pode custar ali, em média, 3 reais numa fase boa, né? Dá pra substituir folhagem, doutora? Dá, você pode escolher outras folhas, por exemplo, você poderia escolher a couve, você poderia escolher uma chicória, um espinafre, tá? Então, dá assim. Agora tá chovendo muito, então, assim, é fácil dessas folhas se perderem, né? Por causa da chuva. Então, acaba ficando num preço um pouquinho mais salgado. Então, colocar, às vezes, um rabanete junto pra aumentar essa salada, pra mudar um pouquinho. Pepino também, a gente viu, que tá um pouquinho mais caro, né? Então, é você fazer essa substituição, fazer uma pesquisa mesmo e colocar outras variedades de folha, até pra essa salada ficar mais rica e nutricionalmente, assim, tá melhor, né? Tá certo. Muito obrigada pelas dicas, dicas preciosas, valiosas e vale sempre. A gente sempre bate naquela tecla, né? Pesquisar bastante e, quem sabe, também aproveitar a chefa, que logo, logo o precinho aqui abaixa no final da feira, Manon.